Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente, mais uma maratona aqui do mês de outubro que eu estou gravando aqui pra vocês, gente. E eu estou fazendo vários vídeos exclusivos de uma marca só pra poder mostrar e resenhar tudo aqui pra vocês. Geralmente eu dou o nome do vídeo de uma marca, uma make, ou não sei se é uma marca, uma make, ou é uma make, uma marca. Eu só sei que foi a Nina Secret que criou, gente. Só que no caso de hoje seria tipo uma pele, uma make, com as novidades aqui da Face Beautiful, gente. Porque a Face Beautiful mandou uma caixinha, ó, pra começar uma caixinha muito fofa, gente, toda cheia de frutinha, com a intenção de enviar as novidades pra gente, né? Que são as novidades da linha Tropical Fruits aqui, que veio até uma cadernetinha muito fofa, né? Só que junto com essas novidades, gente, vieram outros produtinhos também que alguns, inclusive, eu já conheço e eu vou poder falar dele aqui pra vocês, tá? Eu comecei o vídeo aqui de cara limpa pra poder usar os produtinhos aqui com vocês, mas uma das novidades que ela me enviou dentro dessa caixinha foi o duo de sobrancelhas, que ela não tinha. Então, antes de fazer a pele, é porque eu gosto de estar pelo menos com a sobrancelha feita, gente. Então, embora eu vá falar de cuidados com a pele aqui com vocês, se a minha sobrancelha já estiver feita, eu vou ficar bem mais tranquila. Então, antes de fazer, antes de mostrar os produtinhos, os skincare aqui, eu vou mostrar esse duo de sobrancelhas, que também é novidade aqui da Face Beautiful. Eu tô procurando aqui pra ver se tem numeração, mas eu acredito que é só essa corzinha mesmo, porque ela tem um tom mais universal desse lado aqui, tá? Mas vocês sabem que eu gosto de usar o lado mais escuro, então eu já vou corrigir a minha sobrancelha, porque aí pelo menos eu passo o vídeo todo com a sobrancelha feita, né, gente? Olha, gente, como a minha sobrancelha já é bem pretinha, então eu uso o lado mais escuro aqui na maior parte dela, tá? Esse clarinho aqui eu costumo usar só aqui no comecinho, ó, pra dar aquela espumadinha aqui, sabe? Mas esse tom ficou perfeito pra mim, e esse tomzinho mais clarinho aqui, ele é bem universal pra quem tem a sobrancelha mais clara que eu, e pra quem tem da minha cor pra mais escura, eu acho que esse outro lado aqui dá pra usar tranquilamente. Eu gosto muito desses duozinhos pra usar sozinho quando eu quero uma sobrancelha mais natural, que é o caso de hoje que eu não vou fazer a maquiagem, na verdade eu só vou fazer a pele, né, não vou fazer os olhos. Então eu gosto de usar só o pozinho nesses dias, e gosto também de usar por cima da pomadinha quando eu vou fazer uma make mais charan, pra selar a pomadinha, tá? Então, ó, eu achei que ficou muito bonito, vou fazer o outro lado aqui. Prontinho, gente, sobrancelha aqui já corrigida. Vale lembrar, gente, que eu conheço a Face Beautiful faz tempo, tá? O primeiro produtinho que ela lançou e que eu conheci foi esse diluidor de maquiagem aqui, que inclusive tem uma resenha exclusiva dele aqui no canal, que foi o primeiro baratinho que lançou a sem diluidor. E ela também é dona dessas máscaras aqui, que agora elas estão em bisnaga, sabe? Mas a Face Beautiful, ela sempre fez muitos sachezinhos assim, sabe? De cuidados com a pele. Eu sempre gostei muito. Na Beauty Fair de 2019, que eu estive com eles no estande, passei um dia todinho lá com eles, eles lançaram a versão bisnaguinha, que dura aqui pra caramba, que dá pra usar no dia a dia, e você pode guardar os sachezinhos pra poder levar em viagem. Essa máscara aqui de argila preta é uma das minhas favoritas, que é aquela que tira os cravinhos assim do nariz, sabe? Mas eles têm várias outras. Eu tenho aqui comigo a de pepino, que ela limpa profundamente, e tem o Aoro, que ela é vitamina C e colágeno com filtro solar também. Então essas foram as que eles lançaram antes. Tem muitos produtinhos aqui da Face Beautiful, mas eu vou dar preferência pra mostrar as novidades, tá? Esse daqui, que é o gel de carvão de limpeza, aparentemente é uma novidade também, porque eu já tinha recebido todas as novidades da Face Beautiful, e esse daqui não. Então esse veio na caixinha, junto com a linha Tropical, e é o gel de limpeza facial. Diz que remove e renova as células mortas. E eu já falei com vocês a respeito de carvão ativado, né, gente? Que o carvão ativado, ele é desintoxicante, ele é realmente desintoxicante, sabe? Ele retira todas as toxinas do corpo. Tanto que, primeira coisa, quando uma pessoa, por exemplo, toma muito remédio de uma vez, ou quando ela é envenenada, a primeira coisa que os médicos colocam no estômago dela é carvão, porque o carvão é desintoxicante. E ele, na pele, ele tem a mesma função de desintoxicar. Deixa eu colocar aqui um pouquinho na mão pra vocês verem. Ó, ele é todo gelzinho, assim, com umas esferinhas, espero que esteja dando pra ver, mas com umas esferinhas pretinhas, assim, que essas esferinhas são as que vão fazer o papel desintoxicante daqui, tá? E aí elas vão se desfazendo aqui na pele, conforme a gente espalha. E agora sim nós vamos para as novidades, gente, da Face Beautiful. Vocês têm que ver que coisa mais linda e fofa que são esses produtinhos da linha Tropical Fruits que ela lançou. São quatro aromas, tá? Quatro sabores que ela lançou, sendo que cada um deles vem com um esfoliante facial, uma bruma fixadora, um gloss e a versão sachezinho do esfoliante facial, tá? Esse que eu tô segurando aqui pra vocês, gente, é o de melancia. Quem é minha seguidora raiz sabe que eu não sou muito fã de melancia, né? Inclusive eu evito cheiros de melancia, mas eu não sei o que que essa bruma tem de especial, que o cheiro de melancia aqui, gente, ele é doce e a coisa mais gostosa desse universo. Eu tô aplicando aqui no braço só pra vocês verem que, nossa, ele chega a parecer até aquele body splash, sabe? De tão gostoso que é o cheiro dele. Então essa bruminha, todas quatro, tá? Vem com um brilhinho aqui embaixo, mas, gente, ó, espirrei um monte aqui no braço e vocês vão ver que mesmo depois que ela secar, esses brilhos não vão aparecer porque eles são muito sutis, tá? Então vem ele, vem o esfoliante facial, que eu vou usar um deles com vocês agora, vem o gloss aqui labial, que é pra aplicar por cima da maquiagem, e vem o sachezinho pra você levar em viagem. O primeiro foi o de melancia, né, que eu apliquei aqui. Agora eu vou pegar essa bruma aqui, que é a Tropical Fruits. Essa daqui é de pêssego, gente. O pêssego eu acho que foi o cheiro que eu mais gostei. É muito gostoso, lembra muito o Victoria's Secret, sério. Esse de melancia, gente, ele é rico em nutrientes, potássio e magnésio. Diminui as inflamações e contém bastante água. Nossa pele é água, né, gente? Então quanto mais água tiver o produto que você tá aplicando no rosto, mais hidratação natural você tem na sua pele. Esse é o de melancia. Esse de pêssego diz que ele hidrata a pele, que ele contém antioxidantes. Antioxidantes é antidade, tá, gente? São ativos, antidade. Vitaminas e minerais. Então aqui também tem antidade. Aí tem esse aqui que é o de pitaya. O de pitaya tem poder antioxidante também, ricas em vitamina A, B e C. E por último, tem aqui o de kiwi, que ele contém ação antioxidante também. Todos são antidade, gente. Antinflamatório, rico em vitamina C e E. Então todos eles têm algum tratamento aqui pra pele, tá? O esfoliante facial, gente, é pra gente usar com a pele úmida. Tipo no chuveiro mesmo. Esses produtinhos aqui, eles vão ficar lá no meu banheiro. Pra eu não ter que ir no banheiro, eu vou umedecer o meu rosto aqui com o borrifador. Aí eu vou pegar esse aqui, ó, que é o de kiwi, que é esse verdinho fofo, que ele tem um cheirinho muito gostoso também, gente. Vou aplicar um pouquinho aqui na minha mão, ó, esse tantinho aqui. E aí vou fazer aqui a esfoliação do meu rosto, tá, gente? Ele tem umas micropartículazinhas que são aquelas que são responsáveis pela esfoliação, só que nada que machuque, assim, a pele, sabe? É bem suave mesmo. É como se fosse uma microesfoliação, sabe? Gente, é muito gostoso. O cheiro de todas elas são muito gostosos. E aí é hora de enxaguar. Eu não vou até o banheiro lavar o rosto, gente, mas eu já preparei aqui, ó, uma toalha molhada que tava aqui na bacia, que eu vou retirar todo o produto. Ela tá bem molhada, tá, gente? Bem molhada mesmo. Eu vou retirar todo o produto aqui do meu rosto com ela, tá? Ela é como se fosse meu enxago. Se eu ver, ela até vai pingar e escorrer aqui na minha roupa. Prontinho, gente. Retirei todo o excesso. Não tem nada de produto aqui no meu rosto, tá? E, gente, vocês não têm noção de como fica o rosto. Extremamente macio. Sério, eu tô sentindo a minha pele como se fosse uma pele de bebê. Agora eu vou aqui para a destringente, que eu não sei se esse aqui é lançamento, mas veio aqui na caixinha também, tá? Esse daqui, ele tem limpeza profunda, controla a oleosidade, reduz os poros e é refrescante. Então, eu vou usar ele aqui para tonificar a pele. Ele tem um cheirinho muito gostoso, gente. O cheirinho dele é bem gostoso. Eu vou continuar aqui usando esse serum aqui. Eu tenho o serum detox vegano deles, ó. Que esse detox, inclusive, ele tem bolinhas aqui dentro que são esferas de vitamina A e E. Essas bolinhas que tem aqui dentro. Assim como o carvão ativado, eu vou tentar dar zoomzinho aí para vocês verem. Não sei se vocês vão conseguir ver que tem umas bolinhas verdinhas assim. Mas no serum, ó, aqui dentro dá para ver bem. Que dentro dele tem bastante esferinhas e todas essas esferinhas, elas são com vitamina A e vitamina E. E aí diz que renova as células e produz novas fibras de colágeno na pele, tá? É outro serum hidratante bem gostosinho. Agora com a pele lavada, tonificada e hidratada, gente, podemos fazer aqui uma pele rapidinho com vocês, tá? A Face Beautiful, ela tem base. Essa base aqui, ela não é lançamento, mas eu já fiz resenha dela para vocês, mas foi lá no Instagram, tá? Foi nos stories do Instagram. Mas ela é uma base de efeito Mad, de alta cobertura, e ela tem ácido hialurônico e vitamina C na fórmula. Eu vou aplicar ela aqui com vocês rapidinho, gente. Eu vou até aplicar um pouquinho dela. Aqui na tampa mesmo, tá? Do meu pó translúcido, que é da Face Beautiful também, só para vocês verem a consistência, ela é daquele tipo bem mucizinha. Então, gente, eu vou usar o próprio diluidor da Face Beautiful para diluir essa base aqui, porque eu quero aplicar bem pouquinho aqui na minha pele, tá? Ó, deixei ela bem, 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 bem diluidinha. Vou aplicar esse que está na minha espátula aqui no meu rosto, para não desperdiçar. A cor que eu uso é a Beige 3, tá, gente? Da base. Vou aplicar bem pouquinho dela, gente, que é só para fazer uma pele mesmo, porque nós não vamos fazer olhos aqui. Ela sem diluir, ela fica com a cobertura bem mais alta, tá? Pronto, gente, apliquei bem pouquinho dela mesmo, sabe? Ela está bem fininha aqui no meu rosto. Ela tem um acabamento bem bonito. Eu vou aplicar o pozinho aqui, fazer um contornozinho rapidinho, porque é só isso que eu vou fazer no rosto, nem corretivo eu vou aplicar, e volto aqui para a gente terminar e eu mostrar os demais produtos para vocês, tá? Prontinho, gente, voltei aqui já com a pele finalizada. Nem corretivo eu apliquei, tá, gente? Esse batom que eu apliquei aqui é esse aqui da linha Musas, da Face Beautiful, tá? Ela tem uma linha de batom chamada Musas, que são 12 cores. É uma cor mais linda que a outra. Inclusive, eles me mandaram também algumas aqui na caixinha, sabe? A embalagem é muito, muito, muito fofa. E esse que eu apliquei aqui bem clarinho, só para combinar com a pele e tal, é o Julia, tá? Ele é bem sequinho, bem fininho também. Tanto que na hora que a gente aplica, assim, ele chega a ficar meio transparente na hora que a gente está espalhando. Aí depois que ele seca, a corzinha dele fica de tão fininho que ele é. Agora eu vou dar sequência aqui com vocês aplicando a bruma fixadora, né? São quatro. Eu confesso para vocês que quando eu estava fazendo a minha pele, gente, antes de eu aplicar o iluminador, eu apliquei essa bruma aqui de melancia, gente, que ela é uma das que tem um cheiro mais gostoso. E olha que eu não sou fã de melancia. Mas é tipo um cheiro docinho, bem gostoso, sabe? Muito, muito, muito cheirosa. E acho que foi ela que eu apliquei também no começo do vídeo, que eu falei para vocês que o brilhinho dela é muito, muito, muito discreto. Pelo menos essa de melancia, que aparentemente é o que tem o brilho mais aparente, tá? Não é aquela bruma que você aplica e tem aquele jato de brilho. Na verdade, nem jato tem. Acho que das brumas nacionais que eu testei, essa daqui é aquela que espalha, que tem a bruma, assim, mais levinha, digamos assim, sabe? Que ela vem bem espalhadinha, assim, no rosto e pinga levemente, sem vir aquele jato, assim, no rosto. Essa de kiwi, que eu vou aplicar agora, junto com vocês, que tem um cheirinho bem gostoso também, deixa eu aplicar ela no braço aqui, porque no rosto eu já estou com iluminador, né? Só que não, gente. Também é um brilho bem discreto, ó. Vou aplicar aqui pra vocês verem. Nem chacoalhando. É um brilho muito, 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 muito discreto mesmo. Também chacoalhei bastante ele, gente, ó. Agora que esse lado aqui secou, eu consigo ver o brilho, só que é um brilho, assim, mais iluminador. Não é um brilho de glitter, tá? Aquela coisa que vai deixar, assim, você iluminada e não cheia de glitter. O cheiro de todos é simplesmente maravilhoso, gente. Todos eles vêm aqui com um triozinho, que é o esfoliante facial, a bruma iluminadora e o gloss labial. Todos eles, gente, apesar de eles terem um fundinho de cor aqui diferente, tá vendo? Verde, rosa, transparente, pêssego. Todos eles são transparentes, tá? O que muda aqui é só o aroma, o gostinho deles. Então, esse de kiwi, ele vai ter o gostinho ali do kiwi e as demais frutas, assim, respectivamente, tá? Eu amei esses lançamentos, gente. Esse quarto aqui tá um cheiro, que cês não têm ideia. E olha, de verdade, a minha pele, eu tô sentindo ela igual bunda de neném. Sério mesmo, igual bunda de neném de tão macio. Eu já comecei a sentir isso desde a hora que eu apliquei o esfoliante. Eu me sinto muito honrada por ser uma das primeiras pessoas a experimentar os produtos da Face Beautiful, tá? Ela tem uma linha gigante, ó. Até peguei minha gaveta, eu tenho uma gaveta de Face Beautiful, gente. Até tem alguma coisa de maquiagem, mas a grande maioria é cuidados com a pele. Então, ela tem o meu respeito por conta disso, porque ela foi uma das primeiras marcas no Brasil a investir em skincare, tá? Onde nenhuma marca queria investir, a Face Beautiful foi lá e já começou com skincare e pouco ela tem de maquiagem. Ela tem o pó, ela tem a base, ela tem batom, ela tem lip tint, mas o restante é tudo cuidados com a pele. E um detalhe sobre essas brumas que eu esqueci de falar, que elas até são fixadoras. Elas vão te ajudar na fixação da maquiagem, mas todas elas têm tratamento e são ricas em vitaminas aqui e vai cuidar da pele também, gente. Agora, me conta aqui embaixo se vocês já conheciam essas novidades, qual dos sabores vocês estão mais loucas aqui pra testar. E se vocês já conheciam os produtinhos da Face Beautiful, me conta aqui embaixo qual deles vocês conhecem e qual vocês gostaram mais, tá bom? Vamos trocando aqui as nossas figurinhas. Me sigam lá nas redes sociais, porque quem me segue lá já viu spoiler, porque eu já mostrei tudo por lá também. Posto fotinho, posto tudo lá também pra vocês, gente. Deixa sempre os links aqui na descrição do vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, gente. Ativar o sininho das notificações e curtir o vídeo pra me ajudar aqui, tá bom? Um beijãozão enorme pra vocês e fiquem com Deus!